Uau, eu já não gravava aqui neste sítio já há imenso tempo. Realmente no inverno a luz aqui neste sítio não é das melhores. Hoje é um vídeo de 3 recomendações às terças, mas... É um 3 recomendações às terças num programado. Ou seja, para já não é quinzenal, é entre duas quinzenas já previamente programadas, mas eu estou a participar num desafio da Barbara Reviews Book Blog, vou deixar depois na descrição, que é de ler clássicos. E, portanto, todos os meses há um desafio, mas eu deixo essas coisas todas lá em baixo, que todos os meses há um desafio de ler um clássico sobre um tema. Em janeiro tinha sido um clássico anterior a 1800. O de fevereiro é ler um clássico de um autor russo, ou ler um autor russo. E eu quero... Dois deles são livros que estão na minha hipótese de ler para este desafio, agora em fevereiro. E o outro foi um livro também pequeno, porque nem tudo o que é russo tem que ser calhamaço. Nem, assim, Guerra e Paz, ou a Ana Carnina, que são logo, assim, duas bestas. Mas, olhem, do mesmo autor tenho aqui um outro livro, que, por acaso, era uma boa hipótese para o desafio da... Bem, é uma boa hipótese sempre de ler, porque eu tenho nestantes e quero ler o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto era um bom livro para o 24 Horas, um livro da Silvéria, que também é agora em fevereiro. E isto é uma novela, faz parte das obras finais do Tolstoy. É A Sonata a Krautzer. Não sei se esta é uma boa produção. Obviamente, como edição, não é dos livros mais bonitos, nem mais apelativos. Mas, estas coleções de verão, às vezes, são uma boa maneira de uma pessoa arranjar certos e determinados clássicos, que, se calhar, de outra maneira, até estão fora de circulação. Este livro está cá em casa desde 2000 e troca o passo. Ou seja, desde que saiu. Tenho uma certa curiosidade, do Tolstoy. Ainda não li nada. Tenho o Ana Carnina e tenho o Guerra e Paz. Mas, se calhar, não era-me a má ideia começar por ler algo mais pequeno. Depois, os outros dois livros não são tão pequenos. Um deles é de um autor que eu já li e que gosto imenso, que é o Nicolai Gogol. Do Gogol, eu já li os contos de São Pittsburgh, e que adoro. Este é diferente. As noites na granja ao pé de Dikanka. São contos inspirados no folclore coraniano. Portanto, são perfeitos. Não, se calhar não são perfeitos, mas para o meu desafio, cara, de favorais da maratona Fairy Tales. Apesar de fugirem um bocadinho. Um bocadinho. E vocês dizem, mas o Nicolai Gogol não é russo. Pois, o Nicolai Gogol é russo, mas a zona onde ele nasceu é onde agora é a Ucrânia. Portanto, quase que dá para eu dizer que lê ambas as coisas. É russo e Ucrânia. Este livro é o primeiro de contos inspirados no folclore coraniano. Depois existe o Mirgoroth, que foi publicado depois deste e que também tem essa inspiração. A única coisa que eu sei, eu comprei este livro o ano passado, quando ele estava com um ótimo desconto. O livro não está nas melhores condições, mas era um livro que eu queria muito ter. Como eu gosto bastante da escrita do autor, acho que poderá ser uma boa hipótese para ler mais russo e para ler mais Gogol. Depois o outro livro é um clássico, que por acaso foi uma recomendação da Bárbara. Ela gosta bastante deste autor e deste livro. E é um livro que eu já tenho andado a namorar há bastante tempo e pelo qual tenho bastante curiosidade. É o The Master and Margarita, do Mikhail Bulgakov. Será que é assim? Vamos fingir que sim. Eu não sei muita coisa sobre este livro. No entanto, sei que foi um livro que foi... É também para quem gosta de ler livros que tenham sido proibidos. Este livro foi proibido na Rússia. É um livro um pouco subversivo. Obviamente que eu estou interessada em ler livros subversivos. Todos. É um clássico moderno da literatura russa. É um livro que reflete também um bocadinho sobre... Reflete sem refletir. A Revolução Russa. E eu estou honestamente muito curiosa com ela. Portanto, eu isto não tenho ideia se existe traduzido em português. Se alguém saber que me diga nos comentários. Mas é mesmo um clássico moderno que eu quero bastante ler. E fica aqui mais um vídeo de três recomendações às terças. A Normand não alongo muito nos livros. Especialmente quando não os li. Estes são apenas alguns dos factos que eu sei sobre estes livros. Gostam de ler literatura russa? O que é que já leram? Digam-me nos comentários. Aliás, recomendo-me autores russos ou obras de autores e autoras russos. Porque são autores que eu não tenho lido muito. Conheço alguns clássicos. Mas obviamente que são aqueles nomes mais sonantes. E que de certeza continuam a fazer sentido ser clássicos. Se não, não continuavam. Mas digam-me se já leram alguma coisa de algum autor russo que vos tenha marcado muito. E recomenda-me porque... Eu tenho pouca coisa para ler. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.